Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e o vídeo de hoje é para falar Vou conseguir o que eu quero? Vamos ver se você vai ter vitória, se você vai conseguir o que você deseja Se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações Eu posto vídeos diariamente, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, estamos com mais de 450 mil seguidores O nosso canal é o Estrela Mística, eu sou Denise e trabalho com a Cigana do Ouro e vai ser um prazer ter você aqui conosco Se inscreva também, use a hashtag Somos Estrela Mística e você vai poder compartilhar todos os nossos vídeos Vamos escolher um cristal, temos o cristal vermelho, número 1 e o cristal azul, número 2 Vamos ver se você vai ter vitória, se você vai conseguir o que você deseja Eu vou embaralhar, vou tirar duas cartas para cada cristal, vamos ver se você vai conseguir o que você deseja Vou virar duas cartas, a primeira e a segunda para o cristal vermelho, eu quero que você escolha um cristal A primeira e a segunda para o cristal azul, escolha um cristal para ouvir a sua mensagem, vamos ver se você vai conseguir o que você deseja Vou virar um pouquinho a câmera Número 1, cristal vermelho e número 2, cristal azul Vamos começar com o cristal vermelho, vamos ver se você vai conseguir o que você deseja Saiu a carta Rainha de Copas e a carta da Coruja para o cristal vermelho Representando que você vai conseguir o que você deseja A resposta é positiva para o cristal vermelho Mas lembre-se, haja com sabedoria A carta da Coruja, ela fala que você precisa pensar antes de agir Você vai conseguir o que você deseja, mas você precisa ter sabedoria Não haja por impulso, aguarde os acontecimentos, você vai conseguir o que você quer com toda certeza Agora vamos a leitura do cristal azul, monte de número 2 Saiu a carta do destino e a carta da roda A carta do destino junto com a carta da roda, ela diz que você precisa aguardar o destino acontecer Aguardar o tempo trabalhar na sua vida Representa que você precisa ter um pouco de paciência Que isso está no seu caminho, isso está escrito de acontecer Mas você precisa aguardar os acontecimentos Essa é a mensagem que sai para o cristal azul Representando que sim, você vai conseguir Mas é preciso acontecer esse movimento na sua vida Para que o destino venha se cumprir no seu caminho É uma mensagem maravilhosa que sai para você no cristal azul As duas mensagens foram positivas No cristal vermelho representa um sim imediato Já no cristal azul representa que está escrito de você conseguir De você ter vitória Mas ainda precisam acontecer algumas coisas na sua vida É um movimento da vida Você precisa aguardar um dia de cada vez Para que você venha ter vitória no seu caminho Meus queridos amigos do canal Estrela Misca Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilhe Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu Eu sou Denise e trabalho com a Cigana do Ouro E você está no canal Estrela Misca Somos mais de 450 mil seguidores Então não se engane Existem outros canais com o mesmo nome Mas o meu canal é o que tem o maior número de seguidores Então se inscreve, compartilha Que eu tenho certeza que você vai gostar Um beijo no coração de cada um E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Tchau Tchau, tchau.